Gente, pra quem não viu ainda o Darkpedia anterior, né, eu comentei sobre como que a Cláudia, ela descobriu a existência da terceira dimensão lá na terceira temporada, né, porque eu vi que teve muita gente aí, principalmente no YouTube, né, dizendo que a velha tirou isso do nada, né, que ela acordou um dia, tipo, ô, terceiro universo, epifania, não, gente, não foi assim que aconteceu não, tá? Que caso vocês queiram depois, é só clicar nos cards aí em cima que vocês vão ser direcionados pra esse vídeo, capite? Mas eu acho que a maior interrogação, e que inclusive eu comentei no Darkpedia anterior, foi como que a Cláudia, ela soube que o Tan House era a origem, entendeu? Sobre o terceiro universo, eu expliquei no vídeo, a série deixou isso bem claro, agora, como que ela descobriu que o Tan House e a máquina mortífera dele era a origem de tudo? Não sei. E bom, foi reassistindo, né, a terceira temporada mais uma vez, foi conversando com alguns amigos e principalmente lendo os comentários de vocês aí no YouTube, que sim, gente, a série, ela mostrou pra gente como que a Cláudia, ela descobriu que o Tan House e a máquina eram a origem, porém muitos não perceberam as entrelinhas. E é justamente essa e outras perguntas que vocês comentaram no Darkpedia anterior que eu vou tentar responder no vídeo de hoje, capite? Hoje é mais um daquele perguntas sem respostas ou quase isso, esse ou quase isso acabou com tudo. Hello, my friends, caso tu não me conheça, eu me chamo Lucas Santana e se você for novo aqui no canal, brother, desce um pouquinho o seu celular, seu computador, clica no botãozinho, inscrever-se, é completamente gratuito, você vai estar me ajudando muito fazendo isso. E aproveita e ativa o sininho também das notificações pra receber os próximos vídeos sobre Dark que rolam aqui no canal, capite? Ótimo! Esse acidente foi a única coisa que aconteceu de forma idêntica em ambos os mundos, tanto na vida em 1 quanto na vida em 2.0, não alterou pessoas e nem sequer época. Esse acidente foi a única coisa que aconteceu de forma igual. Pare pra pensar, gente, tem mais alguma coisa na vida em 1 e na vida em 2 que aconteceu de forma idêntica, velho, sem trocar personagens ou épocas, tipo, é isso daqui na vida em 1 e na 2, cuspido escarrado, ctrl-c, ctrl-v? Não tem, brother! O acidente do filho do Tannhaus lá em 1971 foi a única causa e efeito nessa série que aconteceu de forma idêntica em ambos os mundos, sem alterar absolutamente nada. Podem pesquisar e vocês não vão encontrar. E lembremos também que lá em 1986 aconteceu o acidente radioativo na usina de Viden que deu origem às passagens na caverna e também à partícula de Deus. Vocês lembram? Claro que todo mundo lembra. Então, deduzindo muito pelo que ela já conhece, a Cláudia percebeu, cara, que pelo conhecimento que o Tannhaus tem e, acima de tudo, o fator emocional, que foi muito importante, que o cara, ele tentaria salvar o seu filho justamente nesse dia e nesse ano, 1986, que foi quando aconteceu o acidente. Então, sim, gente, o acidente que rolou na usina foi o Tannhaus fazendo a sua máquina mortífera funcionar. E aos trancos e barrancos, a gente pode dizer que sim, a máquina do Tannhaus, ela funcionou, brother. Depois a gente viu que deu ruim pro cara, né? Deu ruim pro universo dele e tela azul, erro na Matrix, porque o universo do velho Tannhaus meio que se evaporou e deu origem a outros dois. Errou feio, errou feio, errou rude. E, cara, é curioso a gente pensar que a primeira frase, velho, a primeira fala do primeiro episódio dessa terceira temporada era que o homem, ele é livre pra fazer o que quer, mas não pra querer o que quer. Ou seja, o Tannhaus, ele poderia ter criado um milhão de máquinas do tempo, entendeu? Pra tentar trazer o seu filho de volta à vida, mas ele não é livre pra querer o que quer, ele pode fazer à vontade, mas querer, aí já é outros 500. Agora, o curioso, gente, é que o Lupe, ele sempre teve que existir nessa história, né, cara? Porque se não fosse pelo ciclo, o Tannhaus, ele tentaria de qualquer forma salvar o seu filho, né? Só que aí, em um belo e fatídico dia, apareceu um pacote em sua porta e essa menina era a Charlotte. E foi justamente a Charlotte que preencheu, né, esse vazio que o Tannhaus tava sentindo no momento com a perda do seu filho, né? Porque a gente lembra que foi no mesmo dia, se eu não me engano, primeiro a Charlotte chegou, né, na porta dela, foi a Charlotte adulta e a Elizabeth que entregaram o pacote, e aí na noite seguinte que teve o acidente do filho, se eu não me engano. Mas foi no mesmo dia, cara, um belo e fatídico dia. Então a Cláudia, gente, ela entendeu essa brecha, velho, ela entendeu esse nanosegundo em que o tempo para e percebeu que o Tannhaus e o acidente do filho eram a origem, né? E a Cláudia também percebeu que o desejo de trazer uma pessoa amada dos mortos era o principal motivo de todas as pessoas nessa história, velho, tanto no mundo do Adam quanto no da Eva, parem pra pensar. Mas é claro que a série não entregou essa pra gente de mão beijada, né, velho, não deixou explícito. A gente Freezy lá e o Barambodá, eles são escrotos, velho, eles querem que a gente assista e reassista a série um milhão de vezes. É verdade. E talvez pelo fato do Jonas e da Martha terem gerado o ser humano sinistro, né, que foi o responsável direto pela usina existir, eles mesmo que tiveram que ir até 1971, lá no mundo de origem do Tannhaus, e impedir o acidente do filho do cara. E com isso a gente chega à conclusão de que o looping temporal sempre teve que existir nessa história, né, gente? Porque o Tannhaus, ele só não criou a máquina mortífera dele, destruiu tudo, porque o Jonas e a Martha impediram o acidente do Mahe, que sua esposa é a bebê Charlotte, lá em 1971. Então pro Nor, pra esse looping, ele ser desfeito, ele teve que ser feito. Bizarro, né? Que por sinal, já que a gente tá falando aqui de brecha, de oportunidades e tal, cara, aproveita e me segue lá no Instagram, arroba lucasmgeek, que eu também produzo muitos conteúdos sobre Dark, velho. Não é só aqui no YouTube também não, também tem um Insta lá, me segue lá. Porque lá não só é a rede que eu tô mais ativo no momento, como eu também tô respondendo todo mundo, velho. Então se você me mandar um direct, me marcar em stories, eu vou estar sempre interagindo com vocês por lá, velho. Lá é mais fácil de responder do que aqui no YouTube, mas comenta nos dois também. E outra perguntinha também que vocês fizeram bastante, né, no Darkpedia anterior, lá nos comentários, foi em relação ao bebê, né, ao filho da Hannah, da Xerno Hannah, lá na vida em 2.0. Porque no episódio Luz e Sombra, a gente viu que a coitada tava prestes a perder o seu filho quando o Egon, já idoso, aparece. E aí a gente ficou se perguntando, né, velho, não só vocês, como eu também, né, de bate e pronto ali, eu fiquei tipo, WTF, mano, o que é que aconteceu? Será que esse menino, ele sobreviveu? Será que ele infelizmente morreu? Sim, infelizmente, esse bebê, a Hannah perdeu, cara. E o motivo pra isso é simples, porque a Hannah, no looping, ela não pode ter esse filho com o Urik, né. O Urik que, inclusive, distribuiu uns chifres nessa terceira temporada. Porque se vocês forem observar a árvore genealógica da Sikimundos da Eva, tanto na vida em 1, quanto na vida em 2, a Hannah tinha a Silja com o Egon Tiderman, e não com o Urik. E foi justamente o que aconteceu, cara, o Egon apareceu naquela cena pra poder levar a Hannah pros anos 50, pra que ela finalmente se encontrasse e futuramente se relacionasse com o Egon mais novo. E dessa forma, é claro, o looping seria mantido, brother. Ah, agora eu entendi! É só parar pra pensar, gente, porque o Noah, ele também existe na vida em 2.0, né. E se o Noah existe, em algum momento a Silja, né, deve ter respirado um pouco de ar fresco, né. Não tem como existir a mãe sem um filho. Se bem que a gente viu que, né, Charlotte, Elizabeth, aí... Mas a Silja, todo mundo sabe que ela é filha do Egon Tiderman, e não do Urik Nielsen, né, meus amigos. Então sim, cara, é bem provável que a Hannah tenha perdido esse bebê, ou então, sei lá, ele nasceu, mas infelizmente, logo em seguida veio a falecer. Tadinha, né, velho? A gente briga tanto, né, odeia tanto a Hannah, mas a bichinha sofre nessa série, né, velho? Nenhum homem ama ela, ela tá sempre solitária, vagando por aí pelas épocas, né, mas fazer o quê? Mas e aí, gente, o que é que vocês acham? Vocês concordam? Vocês discordam? Tem algum ponto a acrescentar em ambas as teorias que eu trouxe aqui no Dark Piddy de hoje? Não se esqueçam também de comentar aí outras dúvidas, né, que vocês tenham em relação à série, né, que sejam importantes ou não, porque eu vou tentar sempre tá solucionando aqui no canal. Capite? Comenta aí. Ah, e vocês tão vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui? Brother, foi o último Dark Piddy que a gente fez aqui no canal, respondendo como que a Claudia, ela descobriu a existência do Universo 3.0. Então vai lá, que esse vídeo é um complemento desse. Mas não se esqueçam também da voadora no like nesse vídeo, que isso é muito importante. Se inscrevam no canal, ativam o sininho, me seguem lá no Insta, arroba LucasMGeek, que isso é muito importante, cara. Sério, me seguem lá no Insta, por favor. Até a próxima, valeu, falou e fui! E outro aviso também, assim que terminar esse vídeo daqui, eu convido a todos vocês a verem os melhores momentos da live que a gente fez aqui no canal sobre Dark, velho. Mano, olha a galera que tava nessa live. A Amanda e o Renan do Projeto Montauk, o Thiago da página Dark Underline Teorizando e o Matheus Mendes, brother. Mano, olha essa trinca, velho. Essa trinca não, nesse quarteto. Não, quarteto não, são cinco. Olha esse quinteto, velho, que tava nessa live, brother. Você vai querer perder? Não vai. Então clica nos cards aí em cima depois pra conferir os melhores momentos e as melhores perguntas que a gente respondeu na live. Capite? 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 Capite?